A BIDADE NO BRASIL Enche-me com Teu Espírito Faz meu corpo um templo vivo Pra manifestar o Teu poder Bida, ó Senhor, em meu viver Faz-me aprender o Teu querer Enche-me com Teu Espírito Faz meu corpo um templo vivo Pra manifestar o Teu poder Há um suave Espírito entre nós É do Espírito de Deus a doce voz Vejo em cada rosto o resplendor Da presença do Espírito do Senhor Bida, ó Senhor, em meu viver Faz-me aprender o Teu querer Enche-me com Teu Espírito Faz meu corpo um templo vivo Pra manifestar o Teu poder Enche-me com Teu Espírito Faz meu corpo um templo vivo Pra manifestar o Teu poder Pra manifestar o Teu poder Enche-me com Teu poder Enche-me com Teu poder Enche-me com Teu poder